A CIDADE NO BRASIL O ano é 2020 e o mundo tá bem diferente Quero jogar uma dinamite na proa do Covid no meu presidente A OMS adverte, cuide da saúde aí da sua mente A política se diverte bolando ao cine, roubando em dobro da gente Tem festa no congresso é comemoração, vai Se tem baile funk ao vivo é foco de bandido e contaminação, vai Se tem milhares na rua, vai Só se for pra votação, vai Pra ver qual o próximo pilantra vai ajudar a subir a inflação Nós que caem na infração, nós tá na ponta da mira Porque o sistema é traçado pra que no caminho só tenha armadilha Realidade triste e cruel Vírus que assola o Brasil, não cura com álcool gel Tem que ver bem se tá certo, quem que tá julgando e quem que é o réu O ano é 2020 e eu vejo umas fitas que é doloroso De ter minhas irmãs em casa e ver que já criaram até estupro com o poço De ver o rapa de parada que sinceramente só aumenta o nojo De ver pagar pra safado que se aproveita em cima do Dinheiro comprando justiça, racismo acabando com fitas Fez, almas quase empalhadas de uma juventude bem mais deprimida Likes e outra publicação, vis, droga e rede social O ano é 2020 e eu só peço que o bem não peça para o mal A falta de opinião gera lucro e o governo tá rindo de novo A cura pra nossa nação geram custos maiores que o nosso bolso E as cores da nossa bandeira lavada no sangue de um pobre louco Na beira da morte clamou pela paz e justiça para o nosso povo A falta de opinião gera lucro e o governo tá rindo de novo E a cura pra nossa nação geram custos maiores que o nosso bolso E as cores da nossa bandeira lavada no sangue de um pobre louco Na beira da morte clamou pela paz e justiça para o nosso povo Um passo de cada vez, sem querer correr mais que a minha perna Vou chegar onde eu sempre sonhei Eu sei que o problema é a justiça brasileira Que sempre me vê crescendo, quer achar problema e me dá uma rasteira a mais E aí 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 Tchau, tchau.